Deputado Kim Kataguiri, o uso das forças armadas para combater os focos de incêndio foi uma boa saída do presidente Jair Bolsonaro? Acredito que seja um bom instrumento, não é evidentemente toda a solução para o problema, mas é um bom começo. Eu vejo positivamente esse recuo no discurso do presidente Jair Bolsonaro, que inicialmente tinha um discurso bastante agressivo e bastante incisivo em relação à defesa do meio ambiente. Muitas vezes associando, na minha visão erroneamente, meio ambiente com esquerda, o que eu acho que não tem absolutamente relação nenhuma. Acho que a questão de defender a Amazônia e o meio ambiente não tem a ver com direita ou com esquerda, mas com bom senso. E isso eu acho que chegou aos ouvidos do presidente, ele recuou agora, implementou o uso das forças armadas para a defesa da Amazônia e acredito que essa é uma das medidas que pode sim dar um bom resultado. A gente sabe da competência, aliás, em termos de pesquisa, as forças armadas representam a instituição mais respeitada pelos brasileiros hoje, em credibilidade, acima do Congresso, da imprensa, do Supremo, da presidência da República. Mas não basta, não é suficiente. Uma ação coordenada também e descentralizada com todos os estados, membros da federação que estão na área administrativa da Amazônia Legal, também é necessária. Deputado, o presidente Bolsonaro montou o gabinete de crise, acionou o exército, falou em cadeia nacional, em defesa da preservação da Amazônia, o que está completamente correto, todo mundo está de acordo, mas se tivesse feito isso no começo dessa semana, ele teria evitado todo esse desgaste no país e também fora do país e também faria as nossas florestas sofrerem um pouco menos, né, deputado? Eu não sei se ele, se ele fizesse no início da semana, ele ia evitar essa comoção no âmbito internacional, inclusive aqui no Brasil. Porque o que a gente está assistindo agora, o aumento de 80% nas queimadas, de quase 300% no desmatamento, tem a ver com o conjunto de ações que ele vem desenvolvendo desde o dia 1º de janeiro. Na medida em que ele desestruturou completamente todo o sistema de monitoramento, de controle, de fiscalização do IBAMA, ele fez declarações desautorizando fiscais que estavam em ação lá na área. Ele incentivou os madeireiros e os grileiros a expandir o processo de desmatamento. Então, questionou os dados do INPE e agora reconhece, inclusive, os dados do INPE, depois que a própria NASA reconhece a seriedade do INPE. Então, ele veio construindo essa situação que a gente vê hoje. E a natureza contribuiu. Então, quando veio aquela nuvem de fumaça aqui em São Paulo, ela contribuiu para chamar a atenção da sociedade brasileira e também do âmbito internacional. Então, acho que é tarde. E aí eu me preocupo que, achando que, de repente, o Exército vai cuidar do desmatamento dessas ações. Ele deveria, sim, retomar o fortalecimento do INPE, deveria reestruturar novamente o sistema de fiscalização e controle do IBAMA, junto com a Polícia Federal, aquilo que vinha dando certo e que vinha controlando o desmatamento. Então, isso é o que ele deveria fazer, dar essa resposta. Fala só, errei e agora eu quero consertar. Não adianta fazer essa operação, tipo operação que foi feita para acabar com a violência no Rio de Janeiro, com as forças armadas. Não deu certo. Agora, você acha que vai dar certo levar as forças armadas para controlar o desmatamento? Também não vai dar certo. O senhor concorda que todo o ônus, por essas queimadas, e pelo desmatamento na Amazônia, é do governo Bolsonaro? Claro, discordo, mesmo porque nós já tínhamos um aumento no desmatamento e aumento nas queimadas consistente desde 2002, se não me engano. Vários e vários anos você já tinha um aumento disso. Você teve um marco, que foi a explosão do desmatamento e das queimadas, que foi quando a presidente Dilma Rousseff cortou em 70% o orçamento para os órgãos de fiscalização e controle em relação ao desmatamento. Daí, nunca mais depois, governo Temer e hoje governo Bolsonaro, essa política, esse instrumento, esses servidores foram reestruturados para conseguir combater o desmatamento. Lembro também da repercussão internacional das queimadas à época do governo Lula, quando a ministra do Meio Ambiente era ainda Marina Silva, e ela se gabava de ter os melhores números de desmatamento. Foi criticado pela imprensa internacional e, ironicamente, o presidente Lula utilizou o mesmo discurso que o presidente Bolsonaro utiliza agora. A Amazônia é nossa, vocês já destruíram tudo o que tem na Europa e não tem nada que se meter aqui no Brasil. Então, eu acho que a gente precisa endereçar o problema exatamente como ele existe, resolver no mérito e não transformar isso num cavalo de batalha política, que é o que, na minha opinião, internacionalmente tem se feito. Emmanuel Macron sabe do seu mau desempenho, sabe da sua popularidade pífia na França, o aumento no índice do desemprego e da desigualdade. Sabe também que o Parlamento Europeu cresceu em 33% a representação dos partidos verdes em todos os países da Europa e a cena para esse eleitorado agora utilizando o Brasil como espantalho. A mesma coisa faz a chanceler Angela Merkel, na medida em que existe um aumento na violência e existe um aumento na fila dos hospitais públicos da Alemanha e ela tenta endereçar esse problema e tenta desviar o foco desse problema, também jogando para o eleitorado verde. Então, existe o problema e o problema precisa ser endereçado. O presidente Bolsonaro errou quando deu o tom político inicialmente para a discussão, acerta, agora estou em recuado, agora faltam também os representantes de Estado, dos países da Europa, recuarem no discurso político e ajudarem a resolver o problema. Obrigado.